Abertura Aí não se fala Ele tem que ver o que fala Tem que ver o que fala Crá bajo de ferrero Vicente fuleiro Crá bajo de ferrero Vicente fuleiro Crá bajo de ferrero Cá bajo de ferrero Vicente fuleiro Cicação beide Cá bajo de ferrero E sempre morreu, capaz de perder E sempre morreu, capaz de perder